Música Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje vamos falar do capítulo 341 de Nanatsu no Taizai Que o título é Catch Palung Galera esse vídeo está muito muito interessante E para vocês entenderem melhor fica aí até o final do vídeo Vai deixando aí seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd Galera temos aí uma meta para esse mês de fevereiro Eu quero aí bater mil inscritos então eu conto com a ajuda de todos vocês E lembrando a todos você que é youtuber está começando agora que nem eu Quando eu bater mil inscritos eu vou divulgar todos vocês aí que estão inscritos no meu canal Então aí acompanhe todos os vídeos compartilhe com seus amigos e deixa seu like Que eu também vou fazer um especial aí de mil inscritos Que seria aí um vídeo eu aparecendo e não utilizando aí nenhuma imagem No caso aí agradecendo a todos vocês Beleza? Então galera bora começar Nanatsu no Taizai capítulo 341 com o título Catch Palung Galera o capítulo 340 já saiu em português Eu já li está muito muito interessante Galera eu vou falar rapidinho aí em três pontos do capítulo 340 E vou aí teorizar o que vai acontecer no capítulo 341 Galera lembrando a todos que as minhas teorias aí são praticamente 100% de certeza Beleza? Então aí o capítulo 340 ele começa com sete pecados capitais no reino de Leones E Meliodas aí conversando com seus amigos falando aí que é o fim dos sete pecados capitais Pela morte aí do Scano e da Merlin aí ter sumido com o Arthur E disse aí também que o caos ainda está no Arthur e bem possível um novo mal está para acontecer Porque se Arthur não controlar aí o poder do caos será aí um novo inimigo para todos eles E Meliodas aí irá atrás de Merlin e Arthur para esclarecer mais dúvidas galera E a segunda coisa que aconteceu também no capítulo 340 é iniciando Merlin e Arthur Arthur e Merlin estão em uma das construções que Arthur fez que ele estava inconsciente E no caso aí Merlin cuidando dele que Arthur estava aí debilitado E os dois conversam em relação a isso E o que dá a entender galera é que Arthur aí aceitou Aceitou de ser a reencarnação do caos Pelo fato aí da divindade suprema digamos do clã das deusas venerar aí o caos E o clã dos demônios ter medo do poder dele Então aí é algo aceitável pelo Arthur Ele disse que seria bom para ele assim governar o mundo galera E Merlin aí contente porque Merlin digamos aí que ela é sua protetora Ou sua co-líder no que seja aí dito por ela E os dois aí conversando entra a terceira parte O Cat que havia sido morto em aspas né Ele apareceu aí em uma forma muito 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 gigantesca galera Parece aí que ele conseguiu consumir o poder do caos por inteiro em seu corpo E nisso ele chama o Arthur para fora para eles continuarem a luta que eles ainda não tinha terminado E nesse exato momento aí Merlin foi para fora e assim desafiar o Cat O que é algo interessante que Merlin ia tocar num ponto bem crítico em relação ao poder do caos Antes do Cat aparecer e nisso o Cat aparecendo interrompeu a conversa de Merlin e Arthur Que estava muito 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 interessante E aí galera agora o capítulo 341 Continuando aí o capítulo 340 Com o título Cat Palung Obviamente galera seria aí o começo desse capítulo Seria uma luta de Merlin com o Cat É isso mesmo seria uma luta dos dois Então seria digamos aí uma teoria bem óbvia Mas assim digamos que o mangaká de Nanatsu no Taizeli sempre nos surpreende aí em cada capítulo E bem possível que no final do capítulo 341 aconteça novamente algo que não esperamos galera Eu vou ser bem sincero Depois que teve a morte do Rei dos Demônios Eu pensava que a Divindade Suprema iria aparecer Ou então até mesmo o Arthur Mas no caso foi o Arthur Mas de uma forma bem 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 diferente galera Então galera essa é a teoria do capítulo 341 A continuação aí da luta entre Merlin e Cat Seria aí o final dado aí a essa luta E no final desse capítulo provavelmente o mangaká irá nos surpreender mais uma vez Então aí fique atento galera no canal Que assim que sair o capítulo 341 eu vou trazer aqui para todos vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau